E aí amigos do Mundo Vale, tudo bom? Eu vou apresentar pra vocês rápido, rápido, rápido Um copo que eu achei aí na internet bem legal Muito bacana, aí tem tipo uma munição presa Eu dei uma dessa pro meu pai Meu pai tem uma adegazinha pequenininha aí Aí eu dei essa aqui pro meu pai Que é tipo uma munição, simulando uma munição presa no copo Muito louco, né? Esse copinho aqui é de vidro Simula um... Como se eu tivesse tomado um tiro, né? Mas é tipo, o cara derreteu aqui Enfiou um pedaço de metal E... Olha como que ela fica dentro Tem cerca de 280ml, cara Nunca testei O meu velho já, acho que pra pôr champanhe ou vinho, né? Não é de cachaça, não é de whisky, né? Que nem os padrões Mas é bem legal pra você ter aí na sua coleção Um copo com isso Não é tão barato, mas é bem divertido É bem... Cômico, né? É um item que eu gosto Acho interessante coisas que não tem muito assim, sabe? São bem boladas Tá? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se você quiser vai estar no link abaixo Se inscreve-se abaixo Instagram, Facebook, Youtube Blá, blá, blá E site Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui E até a próxima Obrigado por assistir esse vídeo até aqui E aí E aí E aí